Oi, gente! É uma continuação do vídeo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Vilma e hoje vou gravar pra vocês. Na verdade, estamos de mudança. Hoje eu tô na casa... Eu saí do AirBnB e agora eu tô aqui na casa da minha amiga Carlinha. Oi, Stephanie. Oi. Carlinha, amiga. Oi, oi. Sigam a Vilma, hein, que ela é um estepáculo. Ah, viu? Se ela tá falando... E pra comemorar, hoje a Carlinha vai tá fazendo uma... Nós, né? Nós todos. É, uma lagosta assada, né? E agora a gente tá preparando um molho pra colocar... Pra comer junto com a batata assada. Isso. É, e aí ela tá me ensinando aqui essas técnicas, gente, chique, gente. Tô aprendendo com ela. E a Vilma trouxe todas as lagostas. Ela tá trazendo as lagostas pra gente fazer aqui. É, eu vou mostrar, gente. Foi meu patrão que ensinou. Inclusive, a Stephanie limpou, ajudou a limpar. Gente, foi muito legal. E agora a gente tá preparando o molho, gente. Dá uma olhada. Que delícia. Tem que patrocinar a Vilma, porque eu tô usando esse produto aqui, mas tem que patrocinar a Vilma. Esse queijo também. Eu já vou te patrocinar, porque ela que comprou e ela tá fazendo. Ela comprou, ela pagou e eu não vi. Desde me patrocina. É isso. Ai, gente. Gente, eu nunca comi essa ervinha. Como é o nome da erva? Ah, pode até botar mais no vinho? Pode. É o Endro. No Brasil fala Endro. Aqui fala Dill. Deus, Maria, gente. E tem um cheiro muito bom. Combina muito. Com batata, peixes, bacalhau. Gente, você não tem noção. Deu uma experimentadinha. Tá uma delícia. Aham. E aqui vai o... Como fala esse aqui? O creme azedo, em português? Esse é heavy cream. Eu acho que é creme. Não, esse. É creme azedo. Esse é sour cream. Sour cream com azeite, queijo ralado. Ó, tão indo o pote, gente. Tão indo esse pote. Eu vou engordar. Alho, cebola. Alho, cebola e essa erva. Esse azeite aqui também pode patrocinar, gente. Patrocinar, patrocina, gente. Que, aliás... Olha o tamanho desse azeite. Tem dois litros. Ela também colocou uma erva... Ah, vamos colocar. Pimenta jamaicana. Nossa. Legal. Olha, tá fresquinho, gente. Dizem que nos Estados Unidos não se come fresco. Dependendo de quem. É, dependendo de quem. Porque aqui, uma opção é grande. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, gente, olha. Lagosta. Nunca comi uma lagostacinha. Ó, ela tá limpa já. Tá sem a cabeça e tal. Mas a gente fez na raça. Algumas lá que a gente fez na raça. Foi... Ela... Vamos botar... Você limpou e cinco na raça. Na raça. Primeira vez. Primeira vez. É, vamos colocar o vídeo aqui que a gente gravou todinho pra vocês verem. Agora vai. Colocou um papel ali na mão. Ela fazendo só com o dedinho. Ah! Coisou? Foi. Foi? Foi. Foi. Estefane Selvagem. Ó, arrancou bem, ó. Saiu bastante. Ó. A carninha. Temos duas lagostas. Não para os vegetarianos. Não para os vegetarianos. Por que que ela tá... É... Rosa? Hum... Deve ser a espécie. É a espécie, ó. Que essa aqui ela é... Espécie. Mas tem... E a carninha de dentro? O que que faz? Ah, vai ficar em mesmo. Vai ficar em mesmo? Depois você pesquisa aqui que dá pra fazer. Eu vou... Cinco. Oi, 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 oi. Ó, essa aqui ela é menorzinha, ó. Tá vendo? Bem pequenininha. Tô vendo. Ó. Deixa eu ver. Corta. Olha, eu achei que era embaixo que cortava. Nossa, é duro, né? Não, não tem que nem tanto. É bom pra cortar. Cortar. Bom pra... É bom pra cortar. Mas tá. Mas depois tem que passar a faca. Pode ir pra cortar ela também? É, pra cortar. Agora é a vez da Estefan. É a minha mão. Tá. Olha o tamanho das logostas que meu patrão pescou. Essas aqui são grandes. Essas aqui são selvagens. É uma cascuda. Olha. Toc, toc, toc. Agora sim, começou. Agora que tem uma... Agora que tem uma... Agora que tem uma... A gente já abriu essas no meio. Bele. É tudo igual embaixo? Embaixo? Não, a área que eu comprei tem a caixa diferente. É, por quê? Não sei. Não sei. Tipo, baritário, de pesca. É porque esse é selvagem. Vai, Esther. Mostra que você... Sabe. A menina selvagem. A menina. Ah, é molhinho. Olha. Nossa, parece um besouro. Parece que eu tô pisando em besouro, sabe? Vamos fazer aquele barulhinho. Ah, é igual quando eu pisei no caramujo esses dias que fez esse barulho. Ai, perdinho. Muito bem. Parabéns. Você quer fazer? Ai, será que eu consigo? Ah, é bom ter uma... É verdade. Peraí, peraí. Vou fazer. Vai, tem que botar a faca aqui. Para, bichinha. Agora, a palha, gente. Ai, peraí. Tão, tchau. Aí, ó. Tadam. Olha a camisa. Agora foi. Vez da mamis. Agora é a minha vez. Ai, que agoninha. Bom, pra quem não sabe, eu sou tosadora, eu sou ótima na tesoura. Vamos ver. Tá, começou errado, moça. Por que errado? Pega na mão, ele assim, pra você enxergar. Pega nela. Nossa, essa aí é dura? Nossa, que dura. Nossa, mas eu vou dar uma concha. Desligou uma pressão de unha. Deixa eu, tá, gente. Eita. É, então, ele tem esse espinhozinho. Essa aqui é diferente dessas aqui que a gente tava fazendo. Aí depois a gente finaliza cortando aqui. Paca. Separa ela. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, bonito. Parece peixe. E aí, Carlinhos, ensina a gente. O garfo é sempre do lado esquerdo. Tipo, masculino, o garfo. A faca, no direito. Então, o feminino. A faca. A colher. Entendi. Tudo do lado direito. Tudo do lado direito. Tudo do lado direito. Masculino, o garfo. Sério? É, os copos em cima da faca. Na mesa você não pode cruzar pra pegar as copas. A faca, você não deve cruzar. Você já pega direto e já pra fazer. Por isso que é. E o fio pra dentro. Você não tem que fazer isso e pegar o fio errado. É o fio pra dentro. E depois eu te faço. Eu quero sobremesa, essas coisas. Fica o fio. Olha aqui. Olha, gente. Que delícia. Aí tem a batatinha assada. Vamos pegar o feijão. Já jantamos. Já lavamos as louças. Já passeamos com a Mel. Agora vamos dormir. Porque amanhã é o dia da mudança. Amanhã é dia, hein, gente? Amanhã é o dia, né, Lê? Finalmente. Bom, pra resumir. Hoje a gente fomos lá no apartamento. Hoje era o dia da mudança. Mas na hora de chegar pra assinar o papel lá. Tudo. Assinei, direitiu os contratos. Aí ela falou, ah, você trouxe o cheque? Que cheque? Aí ela falou de um tal de cashier. Cheque? Cashier check. Alguma coisa assim. Que só dava pra pegar no caixa, no banco. Aí eu fui lá no banco, cheguei lá e já tava fechado. Aí ela falou assim, então amanhã você tem que vir aqui. Aí tudo bem. Deixou pra amanhã, né? Já esperamos tanto, né? Então um dia mais, um dia menos não vai fazer tanta diferença. Aí é isso, gente. Ai, eu tô aqui na casa da minha amiga. E é isso, gente. Então amanhã é o dia da mudança. Vamos dormir e amanhã tem mais. Beijos. Até amanhã. Bom dia, Mel. Bom dia, Melzinha. Bom dia, meu amor. Bom dia. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos. Agora, bem vestida. Vamos comer, tomar café da manhã. Nosso café da manhã vai ser aqui no show. Um cafezinho, um muffin. Vamos comer e bora trabalhar. Antes de se mudar. Bora trabalhar, bora trabalhar, gente. Já estamos atrasadas. Gente, meu carro tá com choro. Olívio. Porque a lagosta que meu patrão deu escorreu aguinhas. Eu lavei o carpete, o carpete que tava no pé da Stephanie. Mas eu acho que vazou embaixo. Gente, tá um cheiro meu carro horrível. Mas bora, né? Olha, gente, minha perna vive roxa. O cachorro enorme, que choro, né? Gente, o tempo todo. Tá lixando a unha, né? É. Ó, a gente faz assim. Ela vai me morder. Diz que essa cachorra morde tudo. Mas até agora não me morder ela, não. Olha a minha mãe do negocinho. Pra querer morder alguém, uma pessoa. Oi? Sim. Você acaba de ir em casa. Vinha, né? Vinha, né? Vinha. Vinha, né? Vinha, né? Vinha. oi 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 Gente, aqui no Brasil também as pessoas pedem corte estranho Isso aqui a gente sabe que está errado Mas é a cliente que pede esse tipo de corte A gente só faz A gente só faz E tudo danadinho Tudo, tudo Olha que menina mais carinhosa Olha só, virei empregada agora Tem que estar fazendo massagem na cachorra Nem é minha cliente Né? Nem é Oh my goodness Olha que fofo Já terminamos aqui Hoje saímos super cedo Fiz só três cachorros A Stephanie fez cinco Cinco banhos E são meio dia e cinquenta Meio dia e cinquenta e cinco Então vamos comer aqui no carro rapidão Foi bom hoje ter saído cedo Porque hoje é o dia da mudança Então, né? Tudo cooperou aí pro nosso bem Então vamos comer aqui no carro rapidão A gente não come no carro, geralmente A gente está comendo porque estou com pressa Tem que passar no banco E depois vamos começar a mudança E eu vou levar vocês com a gente Tchau 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 Tchau